Quer fazer uma reconquista rápida e parar de patinar? Reconquista 5.0. Aqui você vai aprender de uma vez por todas como fazer sua reconquista da forma certa. Vai aprender o que é gatilho mental, vai ver modelos de carta manuscrita, você vai ver como falar com ela no WhatsApp, vai entender quais são os momentos de chegar perto e até de se afastar. Guerreiro, contato zero e tudo mais. É aqui, clica aqui no botão saiba mais, para de patinar, para de deixar tua ex colar em outros que ela colhe em você.